Mas aí agora tem esse segundo ponto que eu acho muito bacana, que é a dúvida sobre se precisa programar ou não. A Jamile começou com os dados já mais recentemente quando é mais fácil ver jornalistas programando. Como é que é a tua história, Jamile? Então, no começo eu senti muito essa necessidade de automatizar pelo menos os cálculos e centralizar, fazer os recortes das 10 cidades que eu cobria de um jeito mais fácil. Então, com Excel, com Google Sheets, eu já conseguia resolver aqui boa parte dos meus problemas, porque eram só das cidades, então eu conseguia... não ficavam tão grandes as planilhas para fazer essas análises. Mas aí, conforme você vai avançando, vai tendo acesso às fontes de dados, a gente vai se deparando com os microdados. Então, microdado, você tem que ter alguma noção, nem que for mínima de programação, para poder extrair pelo menos as cidades que você quer, assim. Então... O danado não abre em planilha, né? Oi? O danado do microdado não abre. Exatamente, o danado não abre. E aí, para você ter ideia, a gente foi começar a fazer matéria sobre o censo do ENAP aqui, das escolas, do ENAP, não, do INEP, né? Há poucos anos, porque ninguém aqui na região conseguia abrir. Olha que loucura, né? Porque os jornalistas aqui, a gente não está acostumado a trabalhar com programação. Então, agora que a gente está começando a abrir esses microdados, entendendo como que é o perfil dos alunos aqui na região do Altietê. Então, eu senti muito essa necessidade de aprender a programar por isso, assim, né? Depois eu vou falar mais para frente também sobre o que de trampo foi surgindo, né? Quando eu comecei a estudar dados e também agora fazendo análises mais nacionais, fazendo bastante frila, daí preciso lidar com bases maiores. Então, estou aprendendo agora a programar. E você, Marcelo? A minha experiência com programação é meio estranha, assim. Eu programava quando eu era criança, quando eu era adolescente, em basic, mas programava uma bobagem, assim, né? Para ele, um programinha que perguntava o meu nome, calculava, dava hora e tal. E aí, depois disso, eu passei anos sem programar. Eu comecei a trabalhar com jornalistas de dados. Eu fazia um pouco de SQL. A minha primeira matéria, eu fiz análise em SQL, né? Mas, depois disso, tinha um problema, uma barreira muito forte. Imagina, assim, eu comecei a trabalhar em redação quando não tinha internet em redação. Tinha o que o Paulo Acosta, a chefe de reportagem, chamava de drive-thru. Era um computadorzinho com acesso à internet que o pessoal ia lá, olhasse o e-mail de vez em quando, fazia uma pesquisa e olhava lá. E conseguir que o pessoal da TI instalasse Excel, instalasse Excel no computador da redação, era uma vitória. Isso até 2011 foi assim. Até 2013 foi meio assim. Parece loucura, é pouco tempo. Mas até 2013, 2014, talvez, ainda tinha uma... Mas 2014 já era outra questão. Não era se instalava Excel ou não. Era se instalava Excel ou LibreOffice. E Access, eu consegui que instalassem no meu computador, na Folha, em 2000, ali, em 2001. Mas também foi toda uma coisa burocrática, ali, para conseguir o acesso. Programação... Uma linguagem de programação para instalar no computador era, assim, os caras diziam, opa, isso aqui vai dar problemas de segurança. Porque é muito legítima essa preocupação, especialmente em grandes empresas, ali, com a segurança da informação. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu sempre tive, em empresas e ONGs grandes, tinha programadores que trabalhavam lá. Então, a gente fazia projetos em conjunto. Lá na Transparência Brasil, quando a gente fez o Excelências, em 2006, que foi o Prêmio ESO de Melhor Contribuição à Imprensa, tinha lá o João Abramo, que é um baita programador, um baita programador. A gente combinou uma maneira de coletar os perfis dos deputados e, a partir disso, ele ia lá e raspava as informações que nos interessavam. Depois, na Folha de São Paulo, ali, todos os projetos que a gente fez, de 2011 até 2016, tinha o pessoal da TI lá colaborando. A partir de 2013, eu já estava levando o meu computador para fazer coisas em R. Em 2015, eu começo a aprender Python. E hoje, eu... Mas, durante muito tempo, até pelo tamanho das bases de dados que havia disponíveis para analisar, dificilmente você precisaria de muito mais do que o Excel. Hoje é diferente. Hoje, antes eu dizia assim que o Excel resolve 99% dos problemas, mas tem aquele 1% que é safadão. Agora não é mais só 1%. Agora não é mais só aquele 1%. Tem muito mais necessidade de a gente usar dados maiores que não vão caber no Excel. A gente vai ter que usar SQL, a gente vai ter que usar outras coisas. A gente vai falar disso depois. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma